A Rio Mais 20 acabou. Seu texto final, que leva o nome O Futuro Que Nós Queremos, cita as principais ameaças ao planeta, mas não estabelece metas e nem formas de financiar ações para reduzir as desigualdades sociais, conter a degradação ambiental e desencadear o desenvolvimento econômico com preservação ambiental. Mas se a conferência oficial dos chefes de Estado não produziu grandes avanços, os eventos paralelos fizeram sua parte. Cientistas de 75 países se reuniram para denunciar os riscos que a humanidade corre se não mudar os modelos de produção e consumo. A Cúpula dos Povos deu espaço e voz para centenas de movimentos sociais e ambientais interessados em medidas urgentes que garantam à atual e às futuras gerações não só o direito à subsistência, mas também qualidade de vida. Fazer um balanço sobre o fechamento da Rio Mais 20 é continuar a reflexão sobre como a sociedade pode participar da construção de novos modos de existência social, política e econômica. É pensar em meios para exigir dos governos planos mais objetivos e consistentes que avancem na promoção global do bem comum. Por um planeta melhor e mais justo. Olá, o melhor e mais justo de hoje faz um balanço da Rio Mais 20, a conferência da ONU para o desenvolvimento sustentável. Para essa conversa eu tenho o prazer de convidar o Ednilson Ferreira dos Santos, coordenador do projeto Jovens Lideranças Ambientais, Carmen Foro, secretária de Meio Ambiente da CUT, e Ive Vins, coordenadora geral da Rede Mata Atlântica e técnica do Instituto Socioambiental. Bem-vindos. Obrigada. Especialistas e ambientalistas apontam o documento final da Rio Mais 20 como tímido do ponto de vista do comprometimento político entre as nações para erradicar a pobreza e promover o desenvolvimento sustentável em todo o mundo. Em meio à crise financeira e econômica global, havia expectativa que o resultado fosse diferente? Como vocês avaliam o desfecho oficial da conferência? Quais foram as principais lacunas da Rio Mais 20 e os avanços? De novo, bem-vindos. Como a maioria, a mesa aqui dos nossos entrevistados é mulher, eu vou começar pelo Ed. Eu vou dar a palavra, então, ao homem entre os nossos convidados. Ed, como é que você avalia? Foi tímido mesmo os resultados do ponto de vista oficial? E aonde a gente avançou na Rio Mais 20? Eu tive a oportunidade de estar nas discussões no Rio Centro e também participar da cúpula. Então, acho que eu consigo sentir também, não só em termos das discussões, mas sentir o calor que tinha cada um dos ambientes. No Rio Centro, as discussões eram... Rio Centro, o evento oficial. O evento oficial, exatamente. No Rio Centro, ocorreram as discussões oficiais de onde saiu o documento final. Teve toda uma preparação para o documento. O documento foi resultado de várias discussões técnicas que antecederam o encontro dos chefes de Estado. Eu acho que os chefes de Estado estiveram ali para bater martelo em algumas questões muito polêmicas. O Brasil teve um papel que não foi fácil. Não foi fácil o papel do Brasil em liderar esse processo porque muitos interesses estavam ali em jogo. Muitas corporações estão interessadas nos desfechos do documento final. E eu acho que, no processo todo de discussão, as corporações saíram vitoriosas nesse sentido. Quando o documento finaliza sem metas, finaliza sem aqueles principais pontos com relação à degradação ambiental, com relação à inclusão social, à questão da fome no mundo, quando não se coloca metas para isso, acho que isso causou uma grande frustração para os movimentos sociais, os movimentos ambientais, que estavam no paralelo, acompanhando toda a discussão da Rio Mais 20. Parte da minha atuação foi, de fato, na Rio Centro. Eu acabei indo para a cúpula no último dia do evento. E aí eu percebi o quanto eu tinha perdido das discussões calorosas, das discussões que, de fato, compartilham aquilo que os movimentos sociais estão, os movimentos ambientais estão reivindicando, que é a transformação que a gente esperou que ocorresse de lá para cá, desde a Eco 92. E isso não ocorreu. Então, tivemos dois encontros. Tivemos dois encontros. Dois mundos. Dois encontros. Lado a lado ali. Exatamente. As discussões oficiais, elas não acompanharam o desejo e o ansejo das discussões dos movimentos sociais. Isso, para mim, ficou muito claro. Carmen, como é que você viu? Faz esse primeiro panorama de balanço aí para a gente. Primeiro, num ambiente internacional de crise mundial, nós já tínhamos quase certeza que não haveria grandes compromissos. Todo o processo de preparação já apontava para isso. Inclusive, questões muito importantes nem sequer foram reconhecidas no documento oficial. Eu fiquei muito mais na cúpula dos povos. Lá, para mim, foi um lugar muito mais quente do que o lugar da conferência oficial. Oficial, dos chefes de Estado. A conferência oficial, acho que já havia um problema. Quando os chefes de Estado chegaram, o documento estava pronto. E praticamente nada mudou. Nem a pressão da sociedade que estava organizada e o movimento sindical mundial se preparou para fazer pressão, apresentou uma proposta política e participou intensamente dos dois espaços. Na tentativa de influenciar na mudança de postura dos governos, pressionando, fazendo um certo lobby de pressão, e na cúpula dos povos. Porque... Em que pontos, especialmente, estavam as pressões? Tinha foco? Era em sentido geral ou tinha foco? O movimento sindical mundial trabalhou centradamente no tema do trabalho decente, proteção social, taxação das transações financeiras. Obviamente, colada a tudo isso, numa visão que nós acumulamos, de ter articulado as três perspectivas ambiental, social e econômica. A impressão que eu tenho é que, como disse o Ed, as corporações ganharam muito, porque estavam em peso no Rio Centro e estavam muito articuladas com os interesses do atual momento de crise mundial. Para o nosso telespectador saber, quando vocês falam de corporações, especificamente de quais corporações vocês estão falando? Da Vale, de um conjunto de empresas Ou seja, de corporações de interesses econômicos específicos, ligados, por exemplo, à indústria extrativista, petrolífica, petroleira, química, etc. Por aí vai. Exatamente. Sim, é um interesse. A própria ideia de economia verde mobiliza esse público. Que muitos deles agora pintam suas propostas de verde, mas não transformam verdadeiramente o comportamento que deveriam ter sido transformados. Porque a gente sabe de empresas que continuam contaminando o meio ambiente, contaminando rios, ao redor de suas... Não, e não são poucas. Deixa eu botar a Ivi na conversa também. Ivi, faz aí o teu balanço inicial. Esse começo de conversa. Bom, boa noite, Tuto. Boa noite, Carmen, Ed. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês esse processo que não foi simplesmente só aquele período em que nós estivemos no Rio de Janeiro. Mas foi um processo de pelo menos dois anos de preparação para a gente chegar até esse momento do evento oficial da Rio Mais 20 e também desse evento que não deixa de ser oficial porque é do povo, que é da sociedade, que foi a cúpula dos povos também. Nós, enquanto sociedade, na verdade, já estávamos nos preparando para o que aconteceu lá no Rio Centro. Um evento de governos e um evento da sociedade. Da sociedade, um evento do povo, um evento que surge dos anseios, das expectativas, das necessidades da sociedade. Pelo que a gente foi acompanhando do processo de construção desse documento oficial, de todos os conflitos, de toda dificuldade de consenso no documento, a gente já previa que realmente o documento final fosse fraco. Então, já havia essa expectativa por esse processo construído. E o foco do documento oficial estava muito centrado na questão da economia verde, que, na verdade, é você dar uma sobrevida para o sistema capitalista, que no seu modelo atual está em crise, em crise internacional. Então, é necessário para as corporações sobreviverem, você reinventar esse modelo. E a reinvenção desse modelo se deu através desse nome economia verde. E a questão da governança, que aí o foco foi o PNUMA, o Programa das Nações Unidas do Meio Ambiente. Mas antes de falar da governança, vamos explicar melhor o que que... quais eram... porque foi muito polêmica a questão, inclusive conceitual, o que é a economia verde. Sim, sim. Eu queria, então, que a gente explorasse um pouco mais isso, para quem não participou poder entender melhor por que que essa questão foi polêmica do ponto de vista dos movimentos sociais, não só por conta de entender que ali é uma espécie de aposta, ou de alternativa capitalista para fagocitar, de certa maneira, para se apropriar também no campo do chamado movimento da sustentabilidade, etc. continuar estendendo seus tentáculos dos capitalistas nos modos em que a gente já conhece. Então, quais foram as questões conceituais e as questões, digamos, objetivas, práticas em relação à polêmica que se construiu em torno da ideia de economia verde? A conceituação da economia verde é o uso dos recursos naturais e através de instrumentos econômicos criados com essa finalidade, que não necessariamente respeitam as populações que estão preservando esses recursos naturais, essa biodiversidade, e que também não respeitam necessariamente as pessoas envolvidas nessas cadeias produtivas. Então, a gente tem exemplos concretos... Economia verde, mas sem trabalho decente, por exemplo. Economia verde que não é economia solidária. É que, na verdade, houve uma clara divisão entre uma tomada de decisão internacional de pautar o tema da economia verde e uma forte crítica da cúpula dos povos sobre o que significa isso. O conceito que não tem consenso nem entre os governos nacionais no mundo inteiro. Para nós, os exemplos são gravíssimos e para nós tem uma síntese. É a financiarização dos bens comuns da humanidade numa perspectiva mais avançada. Porque o capital já faz isso no atual momento. Mas agora, a sua renovação no momento de crise, aliás, que nós já denunciávamos há 20 anos atrás, nesse momento de crise, se apresenta uma nova roupagem do capital internacional. Então, acho que a polaridade... Qual a alternativa a isso? Quer dizer, do ponto de vista da economia verde, no debate feito na cúpula dos povos e tal, a alternativa, digamos, ao que você chamou de financiarização das questões ambientais e mercantilização, qual é a alternativa? Qual a alternativa que estava à mesa para ser discutida e que naturalmente não foi necessariamente absorvida como os movimentos gostariam pelos estados, pelos governos? Nós estamos falando simplesmente de conceito. Nós estamos falando de mudar as práticas. Nós estamos falando de como vai se dar o processo produtivo daqui para frente. E, nesse sentido, não havia interesse nenhum de mudar. E se não há interesse de mudar, você pode mudar o nome, pode ser economia verde, desenvolvimento sustentável, isso não importa. Hoje, a gente tem diversas corporações que têm selo verde, dizem que é sustentável, mas que, quando você vai olhar para todo o processo produtivo, ela está lá na ponta, escravizando, ela está dizimando populações, ela está desrespeitando, está desmatando. Então, assim, não é simplesmente o fato do conceito. É que práticas nós vamos exercer daqui para frente. E, nesse sentido, não havia interesse de mudar essas práticas. Não havia espaço, do ponto de vista da conferência oficial, para esse tipo de discussão. Não havia. E as corporações, muitas vezes, pautam seus governos. E os governos estão lá. Ou seja, por mais que, se o Brasil quisesse avançar nesse sentido, mas se tinham 190 e poucos países presentes, também com uma presença e com uma força no sentido de evitar que parte dos documentos fossem aprovados, que não foi fácil. Não é fácil. Então, acredito que a nossa organização, aqui no nosso país, mas tem que se somar às organizações dos outros países também, porque nós estamos falando do planeta. E a pressão tem que começar sobre essas grandes corporações para reverter na pressão sobre os governos. E nós temos um papel nisso tudo. Nós, indivíduos, agir coletivamente e temos um papel de provocar. Talvez, eu vejo muito positivo toda a organização da sociedade civil em todo esse processo, mas nós ainda temos que avançar muito no sentido de que a nossa pressão possa prevalecer sobre as corporações e de que lado os governos vão pesar. Eles pesaram pelas corporações. A forma como o documento foi estabelecido é porque o peso... Ou seja, só o fato de ter eventos paralelos, eventos paralelos, a sociedade civil... Porque se nós estamos tratando o futuro que queremos, o futuro que queremos depende da sociedade civil dizendo que futuro é esse. Estavam em eventos paralelos. Então, ali já tinha uma... Mas sem muitas ingenuidades, né? Há interesses conflitantes, há tensões, há jogo de forças, sempre há, né? Tanto entre governos, quanto entre corporações e mesmo entre os movimentos, enfim. Para nós, a chave da mudança desse processo é a mudança do modelo de produção e consumo. Essa é uma grande convergência entre nós, né? E isso envolve muitos mudanças de práticas. Mas a chave de todo esse processo é a mudança do modelo, a mudança do modelo de produção e consumo. E aí há consenso entre os movimentos sociais e sindicais. Há convergência. Essa é uma grande convergência de que não há como fazer mudança se a gente não pensar numa mudança... Se é assim, para a gente terminar esse bloco, vou fazer uma pergunta, que eu não sei se é uma pergunta ou uma provocação. Se é assim, a gente poderia dizer que a temática ambiental repõe de outras formas, atualiza, a questão das necessidades de transformação da estrutura produtiva, política e social do mundo e de alguns países especialmente. Quer dizer, repõe, inclusive, uma utopia política. Tal como a gente já viveu, claro, atualizada, modificada, etc. Mas hoje a questão ambiental serve, de algum modo, de símbolo, de signo da luta social e política? É que, para mim, tem que haver um casamento. Por muito tempo, a lógica era só econômica. As consequências de uma visão econômica sem nenhuma responsabilidade social e ambiental nos levou a isso. Portanto, nós precisamos colocar o mesmo peso nas questões sociais e ambientais. E as consequências disso são mudanças climáticas, uma série de questões que nos levam a obrigarem os governos a terem que tratar as questões ambientais tão quanto o seu nível de importância. Não só os governos, mas a sociedade também incorpora a nossa agenda. Então, nós vamos continuar esse debate, mas daqui a pouquinho, no próximo bloco. Espera aí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto